Bonito e rápido, esse penteado é sempre muito bem-vindo. O que dá ênfase a esse penteado, além do lenço, é o volume que fica no alto da cabeça. E uma maneira de fazer isso é desfiar o cabelo com pente fino e colocando some hair spray na raiz do cabelo. Desfie no alto da cabeça e também ao lado, na parte de cima. Depois passe o pente levemente na superfície para que o cabelo fique liso, somente na superfície. Antes de colocar o lenço, prenda o cabelo para que fique mais fácil. Amarre atrás, embaixo, no meio ou do lado. Olha como fica lindinho o preso, não é? Depois de amarrar, solte o cabelo e você tem esse look bem jovem e bonito. Esse penteado fica muito bem, tanto em cabelo liso como em cabelo cacheado. Esperamos que você goste. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.